Música Você sabe o que é uma erosão e como ela é causada? É o que nós vamos ver no meio ambiente por inteiro que começa agora. E quem mostra pra gente como esse processo acontece é o repórter Leonardo Ferreira. Acompanhe. Música Alguns falam que é um enorme buraco e bota enorme nisso. Tecnicamente esse fenômeno é chamado de erosão. Em algumas delas podemos arriscar dizer que seriam suficientes para caber um carro ou até mesmo um prédio de três andares. A erosão é um processo natural de deslocamento da terra ou de rochas de uma superfície. Ela é causada por água ou por vento. Então a superfície do solo descoberta fica exposta à perda de seus nutrientes, de elementos minerais, orgânicos, pela ação do vento ou pela ação da água. Essa perda da camada superficial do solo, que é onde a fertilidade do solo está, é um prejuízo muito grande. Nós estamos perdendo patrimônio natural. Ali estão sementes das plantas que estavam na cobertura, tem micro-organismos, a fertilidade do solo. Então é uma perda muito grande, o prejuízo é grande. No Brasil não existe número exato da quantidade de erosões. O levantamento mais recente foi feito há três anos pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais e pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Foram quase 350 registros oficiais entre os anos de 1991 a 2012. O número que está colocado no Atlas de Desastres, ele fala que o norte do país é o líder nessa questão de erosão e coincide também com o levantamento de desmatamento. Então existe uma associação entre a questão do desmatamento e enfraquecimento do solo e consequentemente erosões com vítimas, inclusive. Queimadas sendo executadas lá na região do Pará, no Amazonas, são municípios, inclusive, são estados monitorados pelo Ministério do Meio Ambiente e lá se identificam essas questões de ou pastagem extensiva ou a questão das queimadas e isso realmente contribui muito para o solo ficar enfraquecido e os agentes com uma chuva realmente desagregam o solo. Existem cinco tipos de erosão. A fluvial, causada pela ação da água da chuva. Acontece principalmente em áreas onde o terreno é menos protegido pela vegetação. A fluvial é provada pelo leito dos rios. O problema começa quando eles avançam às margens. Erosão marinha. As rochas ou o solo litorâneo são desgastados pela água. Eólica. Ocorre quando a ação dos ventos modifica as rochas. Por fim, erosão por gravidade. Acontece em áreas montanhosas e com um relevo inclinado. Esse tipo de erosão é comum de se ver na região serrana do Rio de Janeiro. Moradores convivem com esse problema há décadas. Nós temos como consequência dos processos erosivos a movimentação de massa. Então, grandes depósitos de corpos de talos, depósitos de solo, são arremessados em direção à parte mais baixa, de uma maneira abrupta. E levam com isso casas e vidas. Com as atitudes do homem, o processo que é natural se torna um problema sério. A atividade agrícola é um exemplo. A retirada da vegetação nativa para realizar o plantio diminui a capacidade do terreno em resistir à erosão. Tem também a construção de residências em regiões propícias a esse tipo de fato. Quando a gente pavimenta uma área, vai construir um prédio, ou construir um estacionamento, ou qualquer tipo de construção que vai impedir a infiltração de água, a gente tem que saber que essa água vai para algum lugar. Se essa água não for conduzida de uma forma correta, ela vai causar erosão, muitas vezes, a alguns metros de distância daquele local. Mas é aquele local que é a causa. Então, a correção tem que começar dali. E para conversar com a gente sobre erosão, eu recebo no estúdio da TV Justiça o engenheiro florestal Eleazar Volpato e o advogado ambientalista Reginaldo Lopes Minaré. Doutor Minaré, o que a nossa legislação fala sobre esse tema? Existem leis que protegem o nosso solo e combatem a erosão? Olha, a legislação trata do assunto de forma indireta e, muitas vezes, preventiva. Porque a erosão não é um fenômeno que você tipifica em uma lei de maneira objetiva. Por exemplo, matar um animal silvestre, cortar uma árvore, desmatar uma floresta, são ações objetivas que ocorrem naquele momento. A erosão, ela geralmente, quase que sempre, é um dano decorrente. É algo que não foi feito da forma como deveria ser feito e que aí causa esse dano, tanto na área urbana quanto na área rural. E geralmente o agente causador é o homem? Na grande maioria, sim. E que tipo de ações estão previstas aí para combater a erosão? Olha, você tem instrumentos legais diversos. Por exemplo, a Constituição trata a questão da defesa do meio ambiente como uma matéria de competência legislativa concorrente. O que é isso? A União, ela legisla de forma geral. E os Estados e Distrito Federal legisla para atender as suas peculiaridades. Então, no âmbito federal, nós temos o Código Florestal, tem o Código de Águas, tem o Estatuto das Cidades, que tem diversos instrumentos que procuram prever danos ao meio ambiente, dentre eles a erosão. Então, essa legislação, ela existe. Agora, é um fenômeno que temos que apostar mais na educação e na civilidade do ser humano do que na força da lei especificamente. E hoje o ser humano já está mais consciente, doutor Volpato, de que é preciso cuidar para evitar a erosão? É, nós temos, vamos dizer assim, uma certa carência de órgãos específicos que estejam fazendo esse serviço de extensão, ou seja, de esclarecimento, transferindo os conhecimentos técnicos, existente no meio científico, no meio técnico, provavelmente, para, vamos dizer assim, os destinatários, que sejam os proprietários rurais, no caso, da propriedade rural, e a todos os agentes públicos, porque, como o colega falou, a questão, não há muita legislação para tratar de forma direta a erosão. Isso aí é uma carência, é possível fazer. Esse conhecimento está mais na área técnica, só que, tecnicamente, ninguém pode obrigar alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, senão, em virtude da lei. Então, normalmente, nos processos de licenciamento ambiental, é que essas coisas estão sendo tratadas, que, muitas vezes, é muito bem feito, depois ocorre consequência. E na questão de licenciamento ambiental, pode ser até no caso da área florestal. Por exemplo, uma autorização de desmate, você pode fazer, tem um certo conjunto de regras, de proteção permanente, que pode ser uma área, normalmente, de grande sensibilidade ecológica, muitas vezes, sensibilidade ecológica em relação ao solo, se é desmatado lá, vem uma erosão. Ou a própria reserva legal. Vamos dizer assim, por isso que ela é localizada a critério da autoridade competente, quer dizer, de quem tem o poder, de quem tem capacidade técnica. O problema é que, muitas vezes, se vai só quem tem o poder, e quem não tem o conhecimento. No caso do próprio cara, agora, vamos dizer assim, o proprietário sugere, lógico que depois o órgão ambiental poderá, mas aí vai ser um processo mais complicado, porque a erosão, essa função da reserva legal, ela tem funções diversas. Entre uma delas, de forma não pontual, porque tem várias outras causas, seria a própria sua localização. Se você a localiza, é uma contribuição, mas, logicamente, não podemos resolver o problema de erosão apenas com as áreas silvestres que são obrigadas. Mas, curva de nível, vamos dizer, nas propriedades rurais, que aí precisaria de uma assistência própria, não técnica, financeira, material, a parte das rodovias, construções de lombadas, baciões, muitas vezes, as causas são exatamente uma coisa mal feita. Vamos dizer, o deságua das rodovias num local impróprio, ao invés de se conservar em baciões, para evitar que ela escoa, porque a natureza, dificilmente, ela joga a água, vamos dizer, espalha, vamos dizer assim, escorre superficialmente. Ela quase sempre retém, infiltra e vai sair regularmente nos olhos d'água. Uma água limpa, sem material, vamos dizer assim, e de forma permanente, vamos dizer, ela faz uma equalização da vazão. Quando ocorre, vamos dizer, essa erosão, que é causada, no caso da erosão hídrica, ela ocorre fenômenos diversos, inclusive as enchentes. E o que a erosão provoca no meio ambiente? O clima também está relacionado a isso? Nós temos que dizer o que é o meio ambiente. O meio ambiente, a gente poderia dizer, que está composto de quatro elementos básicos, seriam o solo, a água, vamos dizer, o ar, vamos dizer assim, e as coisas vivas. A gente poderia dizer que, mais ou menos em todos, ocorre algum tipo de prejuízo. Vamos dizer, uma erosão eólica vai causar danos à atmosfera, vamos dizer assim, com o ar, vai vir com mais poeiras, etc., e tal, que pode causar um dano, mas de uma forma muito clara. Na questão dos animais, vamos dizer assim, a própria erosão limita um território e causa prejuízo, vamos dizer, a fauna, vamos dizer, entre a fauna, nós, estamos aí, os homens também. E nos rios, na água, é água suja, que prejudica os peixes, e tudo mais, além do mais, a questão do assoreamento vai acontecer. Ah, por que aconteceu o enchente? Aconteceu os enchentes, porque a água está escorrendo superficialmente, lançado pelas cidades, pelas rodovias, ou seja, por todas essas áreas que sofreram uma compactação maior ou menor ódio, inclusive nas áreas agrícolas. Doutor Minarei, quem é responsável por fiscalizar se o que é determinado pela lei está sendo cumprido? Olha, esse é um tema que ele abarca uma série de mazelas que o Estado brasileiro, de forma geral, incluindo os entes federados, são detentores dessa dificuldade de conhecimento de suas competências, de realização de suas competências, e a cultura cartorial. O Brasil, ele consolidou uma cultura cartorial onde os órgãos públicos, de uma forma geral, reconhecem com maior presteza o processo de um registro, o processo de um alvará, em detrimento da fiscalização ilóquo. Então, você tem uma licitação, ocorre, foi feito, parece que está tudo bem, mas a realização daquele empreendimento, a fiscalização não está ali com o devido critério. Então, muitas vezes, o que foi autorizado fazer não é feito da forma como foi proposto ao ente público. E a fiscalização não está lá para fazer essa verificação. Esse é um ponto, e você tem também o tamanho da extensão territorial brasileira. Por exemplo, você pega as estradas, as estradas não pavimentadas. As estradas não pavimentadas, elas existem, são compactadas, e a manutenção praticamente inexiste. E essas estradas saem de vilas, de cidades, passam pela área rural, chegam em outra comunidade, e durante todo esse percurso, você tem ali a água da chuva sendo carreada e direcionada de forma cumulativa em determinados pontos. E essa pressão começa a fazer esse tipo de estrago no meio ambiente e até em áreas urbanas. Em áreas urbanas, você tem bairros gigantes que são frutos de invasão e onde não tem a estrutura urbana mínima necessária. Então, as pessoas constroem, as ruas estão ali, a chuva vem, não tem esgoto, o esgoto corre, e isso tudo vai contribuindo para que essa erosão urbana também ocorra. Agora, do momento em que tudo isso foi provocado por uma ausência efetiva do Estado, você coibir, você responsabilizar alguém fica muito difícil. Até no caso, por exemplo, do bairro de uma invasão, o próprio bairro está irregular e não só a erosão. A estrada que não é pavimentada, você tem prefeituras que não cuidam, o pacto federativo é geralmente questionado, ou seja, a união é gigante e os outros entes federados têm poucos recursos. Então, é uma situação difícil de você identificar o responsável. Eu entendo que o conjunto não está bom. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para conversar mais sobre erosão. Então, saia daí. O Meio Ambiente por inteiro está de volta. A gente acompanha agora mais uma matéria sobre o tema de hoje, erosão. Som Nascente, Distrito Federal, a 35 quilômetros da área central de Brasília, está a maior ocupação irregular do DF. São cerca de 60 mil moradores. esta erosão, por exemplo, está aqui há tanto tempo que, digamos, já faz parte da rua. As pessoas têm que aprender a conviver com isso. Veja que as casas ficam bem próximas. essa cena chamou a atenção. Por este ângulo, quase não dá para ver, mas é só chegar um pouco mais perto. São mais de 10 metros de profundidade e 30 de largura. A extensão, ninguém sabe dizer, vai longe. Aqui embaixo, já rogaram cachorro morto, seringa de gente de hospitalizado. Aqui tem dia que você não vai nem passar aqui de mau cheiro. Resto de comida. Aí tem a lixaiada danada, gente, todo lugar aqui das arredondências roga lixa aqui. Eu já mandei mesmo limpar aqui quatro vezes, não adiantou de nada. Esse daí é o Edson. Ao lado dele, a esposa de Neia. No colo está a pequena Nicole, de três anos. Ela não vai se lembrar do que aconteceu com a família, porque na época ainda estava na barriga da mãe. Foi quando essa mesma erosão avançou tanto que a defesa civil precisou interditar a casa. A família humilde não teve para onde ir e enfrentou os riscos. Eu investi o dinheiro aqui, né? Eu comprei um lote aqui nessa rua mesmo, né? E aí deu problema e aí eles me deram esse lote aqui. E aí a gente ficou, porque não tinha como sair. Doze casas da rua foram interditadas. Moradores disseram que só voltaram a ter tranquilidade quando a erosão foi aterrada. Só que passou pouco tempo e olha ela de novo, a 50 metros das primeiras casas. Nós temos monitoramento aqui 24 horas no período de chuva, né? Quando está se formando nuvem aqui nessa região, não importa a hora, eu venho para cá para ver a quantidade de chuva que está caindo, para ver as medidas que nós vamos tomar. Se vai ter que tirar alguma família, que interdita alguma casa, esse é o nosso trabalho. Por causa da erosão, o que os moradores fizeram? Eles colocaram restos de obra para tentar desviar a corrente de água em períodos de chuva. Porque a gente sabe, se a água se aproxima, a terra acaba cedendo e aumenta ainda mais a erosão. E aí nesse momento a gente observa um segundo problema, o de saúde pública. É que na verdade, ao redor acabou virando um lixão a céu aberto. Pipa no céu, embaixo as crianças brincam sem nenhuma preocupação. Os moradores dizem que o lixo é jogado por eles mesmos e tentam se defender. É que no local não há coleta seletiva. Dá muita dor de cabeça. Você está sentindo um mau cheiro? Até cachorro morto aqui joga. Agora, doutor Minaré, a gente está falando aqui que muitas vezes a erosão é provocada pelo crescimento desordenado, obras mal feitas. Como conciliar o equilíbrio do crescimento das cidades com a necessidade de preservação? A lei prevê medidas aí na construção civil, por exemplo, para evitar que aconteça o dano ao meio ambiente? Sim, a legislação ela tem o arcabouço normativo que pode ser utilizado para evitar esse processo de erosão, ele é bastante amplo. ele tem, são princípios que norteiam essas normas e que uma vez observado o critério estabelecido na lei, a probabilidade de redução é muito grande. Doutor Valpato, gostaria que o senhor explicasse melhor um pouquinho para a gente que forma a erosão pode afetar rios e bacias hidrográficas. A erosão como a gente falou é um processo no caso do solo vamos dizer assim corresponde a um arrastamento de material sólido do solo para os rios e para os lagos vamos dizer com o deslocamento dessas terras vai primeiro primeiro momento vai haver um assoreamento nos rios quer dizer vai aumentar vamos dizer rebaixar vamos dizer assim a calha dos rios e com isso vai haver pode haver um transbordo muito mais fácil as enchentes para principalmente para as planícias havendo um assoreamento isso com isso vai encher as calhas dos rios vai prejudicar vamos dizer assim as lagoas a navegação perdão também no caso das hidrelétricas como a gente já se referiu a questão do assoreamento vai reduzir a vida útil porque ela é feita aquela represa para aumentar a cota para melhorar a qualidade da água mas também para aumentar para ter reserva e isso então pode vamos dizer causar vamos dizer esses danos então e também para a própria psicologia a vida aquática quer dizer os peixes há prejuízo para a qualidade dos peixes para a quantidade porque reduz-se modifica-se a qualidade da água necessária para uma maior produção apenas para citar alguns prejuízos e também a qualidade da água para o ser humano o problema é que nós muitas vezes achamos que as enchentes estão tão incorporadas a nossa cultura que nós achamos até natural a água correndo até acha que se deve correr quando chove a água tem que correr superficialmente é um grande engano a natureza não fazia isso nós podemos evitar medidas próprias para isso doutor minareto já falou aqui que a erosão o combate é feito com a consciência das pessoas mas de quem que é a responsabilidade além do cidadão é do estado é do município é do governo federal quem é que tem a responsabilidade de combater a erosão olha os entes federados união estados e municípios eu acredito que são os principais agentes principalmente no que diz respeito ações preventivas a construção de galerias pluviais o melhoramento da canalização de águas em estradas isso tudo faz parte do planejamento urbano planejamento da malha viária brasileira que pode ser federal estadual ou municipal e também a ocupação urbana agora quando acontece um deslizamento ou um enchente como o doutor Volpato citou aqui aí o estado pode ser responsabilizado ou por exemplo se o meu vizinho provocou uma erosão ali e acabou destruindo a minha casa ele pode ser responsabilizado olha se conseguir identificar a causa e o efeito é possível sim responsabilizar o estado ou o particular que deu causa porém via de regra essa é uma esse tipo de dano salvo exceções ela ocorre ao longo do tempo por exemplo vamos pegar um exemplo de um é muito típico aqui no distrito federal áreas que foram invadidas se tornaram bairros e em dez anos são maiores do que diversas cidades em vários estados e essa urbanização quando começou começou ilegal as pessoas construíram as suas casas ali e de repente a canalização da água da chuva do esgoto foi na direção de alguém que construiu e essa pessoa vai estar mais próxima a esse problema aí como a gente vai responsabilizar alguém por algo que já começou errado da origem aí você tem que ter essa a ação do poder público para minimizar aquele dano agora não para indenizar o prejudicado porque em grande medida o prejudicado é o próprio causador mas se o dano ficar evidente aí pode ser finalizado doutor voltado é possível também recuperar uma área que já está com erosão avançada sim é sempre possível às vezes a questão agora é a questão de custo você pode inclusive transportar solo material para essas regiões que já sofreram precisaria quase por exemplo uma área de vossoroca é possível sim com alguns processos de engenharia reflorestando de forma adequada com algumas espécies mas auxiliada por alguma outra infraestrutura até mesmo de engenharias você pode recuperar uma área que sofreu por exemplo uma vossoroca ou um solo que foi degradado porque a erosão às vezes ela é visível de curto prazo mas às vezes a erosão como se falou no início uma erosão eólica por exemplo você desmatou uma área de grande superfície o solo vai sendo erodido às vezes pela chuva pelo vento porque existe erosão eólica que carrega material vai destruindo vai acumulando aqui tirando de um lugar levando para o outro esse é um processo que depois você pode recuperar essas áreas fazendo cortinas de proteção etc vamos dizer assim para recuperar essa área para os diversos sims pode ser para agricultura para instalar uma cidade e nós temos vamos dizer assim uma questão já bastante avançada essa questão de áreas degradadas a recuperação de áreas degradadas toda uma especialidade usando várias técnicas bom agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa nós chegamos ao final de mais um meio ambiente por inteiro se você quiser rever este programa basta acessar o site tvjustiça.jus.br você também pode sugerir um tema para nossa equipe escreva para meioambienteporinteiro.just.br na próxima semana temos um novo tema para você até lá tchau